O Getulhão em Balneário Rui do Silva será mais uma vez ponto de encontro dos que são apaixonados pelos animais. A SOS Bicho Urbano vai promover nesta próxima sexta-feira o primeiro encontro é o bicho. A intenção do evento é focar na conscientização e repassar orientações desta vez às crianças. Está tudo pronto, tudo organizado, a equipe uniu forças, vai ficar lindo. O objetivo do encontro é conscientizar as crianças através de atividades lúdicas e comemorativas da importância dos animais na natureza, desenvolvendo o respeito e a solidariedade pelos animais. Para atrair a criançada, brincadeiras, lanches e atividades de entretenimento serão desenvolvidas. Tudo está sendo preparado com muita dedicação para poder promover a ideia de que é preciso cuidar e respeitar os animais. Vamos ter uma equipe de pessoas que vão estar com piscina de bolinha, cama elástica, guerra de cotonete. Nós vamos estar distribuindo material informativo com um pequeno local para as crianças estarem desenhando. Vamos ter apresentações, surpresas, que na tarde as pessoas vão ficar sabendo. Enfim, a festa vai ser fantástica, vai ter distribuição de pipoca, suco, algodão doce, vai ser uma grande festa. O evento é aberto ao público e será realizado na área central do balneário a partir das 2 horas da tarde de sexta-feira.